Fala Manauara, estou aqui na região da Ponta Negra Avenida do Turismo para apresentar uma casa duplex 90% mobiliado com três suítes. Observe aqui o imóvel, a fachada do imóvel, entrada social, as vagas de garagem. Ela fica aqui no final da rua, então já tem um retorno aqui. Dificilmente vai ter passagem de veículo aqui. Essa localização dentro do condomínio é favorável para você que gosta de tranquilidade. Aqui nós temos uma vaga, duas vagas de garagem, opcional colocar aí na lateral, o jardim aqui na frente e dois acessos. Esse primeiro acesso é um acesso que dá direto para o lazer. Este segundo acesso, ele dá esse acesso direto para a sala de estar. Aqui nós temos uma bancada para fazer refeições rápidas. E aqui é a área da cozinha, né? A pia tem até um fogão, tá? Aqui, os armários. É um espaço completo. Daqui você tem outro ângulo dessa área da piscina, ok? A área de serviço com banheiro de serviço. Olha só que bacana. Banheiro de serviço, área de serviço. Se você tiver cachorro, essa área é toda cercada própria para cachorro. E aqui fica a casinha do cachorro, tá coberta, tá legal aí esse espaço. Chega comigo mais aqui na frente, que nós vamos acessar a cozinha. Veja aqui a cozinha, geladeira, armários, fogão, tá? Essa área aqui está completa. Na descrição eu vou colocar o que vai ficar. Tá? Então na descrição, olha, essa porta, ela tem uma mola. Já na sala de jantar, sala de estar. Nessa parte de baixo tem o lavabo. Esse é o acesso principal. O acesso para o nível superior. Climatizado. Aqui nós temos uma porta que ela dá acesso para a área externa. Esse outro lado da casa também está na pedra. Então fica algo bem asseado, bem limpo. Não fica no chão e não é nem grama. Então tem a área do jardim aqui. Um pergolado aqui em cima. Esse ambiente aqui está bem interessante. Casa duplex com 311 metros quadrados de terreno. E 170 metros construídos. Aqui, essa cortina que traz a comunicação com a parte de trás, de fora, né? Externo. Agora vamos subir e conhecer o nível superior. Nível superior. Essa escada toda na pedra. Vamos começar logo pela suíte master. A suíte master, ela tem espaço closet. Chega aqui. Espaço closet. Já com armários. O banheiro da suíte, fechando aqui. Esse banheiro aqui. O box, revertimento. E essa parte aqui atrás. A casa, ela dispõe de uma varanda que tem um acesso para esse espaço de lazer. São dois espaços de lazer no imóvel. Esse, que é um terraço, descoberto, né? O pergolado. Aqui você tem a vista para a piscina. Uma das suítes tem também outra varanda muito boa lá. Olha aí o Ben TV tocando para a gente. Trisquei aqui numa... Olha, ventilado. Legal esse ambiente aqui da casa. Chega aqui. Vamos conhecer as demais suítes. Então, por aqui são duas suítes. Olha, a segunda suíte também no armário. O banheiro. Ok. E a terceira suíte, que também tem um terraço. Olha, aqui a suíte. Banheiro. Uhum, 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 uhum. Olha, o banheiro desta suíte. E aí, mais esse terraço. Né, bacana? Esse terraço aqui em contato com a natureza. Sua residência do lado da natureza. Aqui você tem pássaros nativos mesmo. Isso aqui, tá, pessoal? Então, é uma beleza. Essa casa, ó. Não sei se é Ben TV. Vamos tentar pegar ele. Toca aí para a gente de novo, macho. Uma cigarra. Ben TV, se é Ben TV, ele não está tocando, né? Então é isso, pessoal. Casa Fantástica com três suítes duplex aqui na região da Ponta Negra. Passaredo. Para melhores informações, acesse nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Dá um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri